Iniciou neste último domingo a festa em honra Nossa Senhora de Guadalupe na comunidade Nova Sucena. Este ano o festejo tem como tema Nossa Senhora de Guadalupe ensina-nos a sermos sal da terra e luz do mundo. A primeira noite foi presidida pelo padre Genivaldo Ribeiro. É com muita alegria que nós estamos aqui na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe dando início às festividades. Momento de alegria, de fortalecimento da fé e de espiritualidade. Toda a nossa comunidade é convidada a participar. São nove noites de celebrações, orações, encontro e reencontro. Momento assim de animar a nossa vida e ao mesmo tempo aumentar a nossa participação na vida comunitária. Então venha, devoto, romeiro, romeira. É o momento de você expressar a sua fé e a sua gratidão a Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, que ela continue intercedendo por nós. Para contribuir com a espiritualidade e reflexão da primeira noite, a Pastoral Catequética da comunidade foi a responsável pela liturgia. É sempre um prazer muito grande para a gente que acompanha a Pastoral da Catequese, porque é a nossa comunidade, a gente está representando a nossa santa, né? Que representa a nossa comunidade, que é a Nossa Senhora de Guadalupe. E Nossa Senhora de Guadalupe tem um simbolismo muito grande para a gente. Foi o Dom Franco que trouxe essa santa aqui para a gente, que ajudou na construção da nossa comunidade. Então é sempre muito bom estar aqui e comemorar essas nove noites de festejo em honra da Nossa Senhora de Guadalupe. Dezenas de pessoas participaram do primeiro dia de festa da comunidade. Para mim é uma coisa muito boa participar da igreja. A minha filha faz parte aí também da liturgia. E sempre que pode a senhora estar presente nas minhas? Sempre que eu posso, eu estou presente aqui. Sempre que eu posso. A novena na comunidade vai até o dia 12 de dezembro e todas as pessoas são convidadas a participarem. O nosso festejo começa hoje no sábado, dia 4, vai até o dia 12. Então as expectativas são as melhores. E a gente convida todos para esse momento de evangelização junto com a gente aqui na comunidade até o dia 12. Então não deixe participar com a gente.